Olá pessoal, sejam bem-vindos, canal Júnior e Tuano Gamer, de volta com mais um vídeo de hardware pra vocês. Primeiro vídeo aí de 2019, né? E logo de cara a gente tá trazendo aí o tema aí, PC Gamer Barato. Muitos canais estão fazendo esse tipo de vídeo e como eu gosto muito de jogar no PC, também vou fazer um vídeo desse pra vocês. E claro, pra ajudar aí a galera que quer montar um PC pra jogar agora em 2019 e quer começar gastando muito pouco, né? Então vamos começar pelo processador, né? No ano passado, 2018, teve uma guerra aí muito boa entre o FX-6300 da AMD e o Pentium G4560 da Intel. Dois processadores extremamente baratos e que tem desempenho e performance pra games, né? A minha indicação, nesse começo de ano, vai para o AMD FX-6300. Até porque nas pesquisas que eu tenho feito, os links, inclusive vão estar aí na descrição, esse processador aí de 6 núcleos, com um clock acima de 3 GHz e com um TDP extremamente baixo de 95 watts, ele tem sido um processador que eu tenho achado ele muito barato. Entre 180 e 200 reais, até porque com o lançamento do Atron 200GE, que nós vamos ter vídeo sobre ele aí no canal também, esse processador, a turma tá vendendo ele usado, né? Com um ano de uso, 6 meses, então ele tá muito barato, tá? Então essa é a minha recomendação. A placa-mãe vai ter que ser uma placa-mãe AM3+. Vai ter um linkzinho na descrição também, que eu achei várias placas-mãe com esse soquete, né? Pra esse processador, que também está bem barato, né? Na casa também de 180 a 200 reais. As memórias, pessoal, até já, vocês estão vendo aí a instalação de um kitzinho, com uma placa-mãe AM3, né? O processador FX6300, a nossa memória vai ter que ser DDR3, né? Que é o que o processador suporta. Eu recomendo dois módulos de 4GB, porque 8GB é o que os games atualmente estão utilizando. Menos que isso, é perigoso. Então é legal ter 8GB. E o clock ali, ó, 1333 MHz. Por quê? Porque eu achei memórias de 4GB DDR3 a preço aí de 80 reais. 80, 90 reais no mercado livre também. Então tá muito barato, você vai gastar aí 160 reais pra ter um kit de 8GB de memória, que é o essencial pra poder jogar, né? Bom, aí pra poder alimentar todo esse sistema, vocês já estão vendo aí aparecendo o logo na tela de vocês aí da Tech Lab. Tech Lab tem um canal no YouTube aí, e os caras são feras quando se trata aí de placa de vídeo, de fonte. Então a minha sugestão é a fonte aí da Corsair, né? De 500 watts, da série CX500, até por tecido aí, por passar nos testes da Tech Lab, que eu sempre dou uma fuçada no canal dos caras. Vou deixar o link pra vocês aí também, que tiverem dúvida de qual fonte comprar. Mas eu gosto muito dessa série CX500 da Corsair. É muito boa. Bom, agora chegou a hora da cereja do bolo, né? As placas de vídeo. E vou deixar a sugestão aí, tanto da AMD, como da GeForce, da NVIDIA, né? Pra, pro caso da AMD, é a RX 550, que é a placa de entrada aí da AMD. É uma placa que roda bem os games. A meta aí vai ser HD, né? Um 900p, talvez. E você vai ter que jogar com qualidade gráfica baixa. Mas é ótimo pra montar um PC de entrada, porque depois pode fazer upgrades, né? E nós já vamos ver daqui a pouquinho o desempenho dessas placas. Tanto a RX 550, por parte da AMD, que vai rodar bem vários games leves e até os games mais pesados, como também aí a GT 1030, aí já dá NVIDIA. Então, as duas têm um desempenho muito similar. E aí você vai poder escolher qual das duas produtoras você gosta mais. Se você vai querer ir de AMD ou de NVIDIA, né? Nós já vamos ter aí todos os gráficos mostrando o desempenho dessas duas placas em games. Uma sugestão também de gabinete, né? Eu gosto de gabinetes assim com LEDs, RGB. E esse gabinete tá numa promoção bem legal na Pichal. Vou deixar aí na descrição também. Ele tá menos de R$300, acho que tá R$290, se eu não me engano. Se você for daqueles que não gostam, não ligam muito pro gabinete, você pode comprar um gabinete de R$100, pra gastar menos. Mas vai tá dentro do orçamento aí de R$1.500, e eu acho um gabinete muito bonito, bem legal, até pro futuro. Se você quiser fazer upgrades, pegar uma placa de vídeo mais potente, né? Então, o gabinete é uma coisa que você pode comprar, por exemplo, e ele sim durar aí 5, 6 anos tranquilamente. Ainda mais esse gabinete da Red Dragon, que eu achei muito bonito, que é o Diamond Storm. Bom, agora o desempenho em games, galera. Vocês já estão vendo aí todas as performances dessa placa, e nós estamos ali utilizando ali um i5, 2.400, ou seja, um i5 bem antigo também. Então, você vê que ele empurra as placas aí tranquilamente. Então, quer dizer, o FX6300 vai dar conta. E você vê que tem games que dá pra rodar em Full HD, qualidade baixa. Outros você tem que rodar em 720p. Então, a realidade dessas placas é assim, você vai ter que sempre jogar, talvez, em qualidade baixa, gráfica, mas você pode curtir o jogo em Full HD, em 720p. Então, dá pra você jogar os games e depois, no futuro, fazer um upgrade, né? Então, pra quem quer começar com o computador de entrada, eu recomendo realmente começar com as placas de entrada também, processadores de entrada, e depois você vai fazendo upgrades conforme você vai ter no orçamento. O legal é que dá pra você economizar em games, porque os games pra PC são baratos. Normalmente, tem aí um... Por game, você vai ter aí 50, 60, 70 reais de diferença dos consoles. Fora alguns outros jogos que é muito legal na plataforma do PC. Fortnite, o PUBG. Então, é super legal. Tá até aí o PUBG, ó. Desempenho em Full HD, qualidade baixa, os dois conseguem quase 50 FPS. Então, se você baixar pra HD, por exemplo, você vai poder jogar mais de 60. Entendeu? Ó o Rise of Tomb Raider também, qualidade legal. Então, eu recomendo aí... Esse PC de entrada pra vocês aí, na faixa de 1.500 reais. A plataforma, tanto da AMD como da GT 1030, ali você vê que é muito próximo, né? Um do outro... Ó o Overwatch também, roda legal nas duas placas. Dá até pra rodar no high, ó. Isso dá pra rodar legal. Consumo muito baixo de ambas as placas, né? São placas que se alimentam pela... PCE Express. Bom, é isso então, galera. Tá aí. Nosso PC Game é barato de 2019, beleza? Deixe comentários aí dos vídeos que vocês querem ver de hardware no canal. Espero que vocês tenham gostado. Os links com todas as peças vão estar na descrição. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Um abração a todos. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri